Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé Menina você é a oitava maravilha, se Deus ajudar você o pai da sua filha Menina você é a oitava maravilha, se Deus ajudar você o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé do lado que o boi não deita Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé do lado que o boi não deita Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você